Olá, meus amigos, muito boa tarde. Daqui a pouco estaremos iniciando mais um sábado na presença de Deus. E nós temos muitos motivos para louvar e engrandecer o nome do Senhor, não é verdade? Primeiro, porque uma semana a mais está terminando e durante essa semana, Deus nos protegeu, nos guardou, nos abençoou e por isso estamos aqui, chegamos até aqui. Agora, nós temos que aproveitar o momento do pôr do sol e fazer um culto de louvor, de gratidão, abrir a Bíblia, ler a Palavra de Deus e começar o sábado na presença do nosso querido Pai Celestial. Quando você faz o culto do pôr do sol na sexta-feira, para começar o sábado, você recebe bênçãos especiais que Deus preparou para você. Lembre-se que quando Deus fez o sábado, Ele descansou, abençoou e santificou. Isso quer dizer que existe uma bênção reservada para o sábado e a bênção sabática é diferente das bênçãos da semana. Somente recebe as bênçãos do sábado aqueles que guardam o sábado. Então, eu quero convidar você a guardar o sábado hoje conosco. Não importa onde você está, pare tudo e dedique esse dia, o sábado, para Deus. Deixe as preocupações de lado, desliga a televisão um pouco, desliga a internet um pouco e concentre-se nas coisas espirituais. Cante, leia a Bíblia, ore, faça o bem ao próximo, faça do sábado um dia diferente. Vá à igreja e adore a Deus na beleza da sua santidade. Procure uma igreja Adventista do sétimo dia mais perto de você. Seja abençoado, seja abençoada e seja feliz. Feliz sábado e que Deus abençoe. Amém.